As altas temperaturas do verão amazônico, que vai de julho a novembro, deixam em alerta todos os anos o corpo de bombeiros, pois é nesse período que aumentam os riscos de incêndios. Nós temos os fatores como a baixa umidade relativa do ar, a alta temperatura e também a incidência desse calor em vegetações ou em residências de madeira. Tudo isso acaba aumentando ou facilitando a propagação do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados 45 incêndios em residências em Manaus no período de janeiro a maio deste ano. E a tendência é que esses números aumentem tanto na área urbana quanto na área rural no período do verão amazônico. O major do Corpo de Bombeiros alerta sobre algumas ações que contribuem para o aumento dos incêndios. Nós verificamos que nesse período tem duas situações. Existe esse costume das pessoas de tocarem fogo no lixo, eles fazem um montinho de lixo e tocam fogo. Nesse período, esse tipo de prática é proibida. Por quê? Porque a própria formação da fumaça aquecida, ela se propaga em lufadas e ela pode atingir outra parte da vegetação, que às vezes está até um pouco distante. Mas só o calor dessa fumaça, ao entrar em contato com essa vegetação já ressecada, faz com que inicie uma queima, um princípio de incêndio ali que pode se propagar com mais facilidade. Além disso, é importante estar atento às instalações elétricas dentro de casa. É sempre importante que as pessoas observem como foi feita a instalação elétrica de suas residências, se a fiação se encontra separada do contato de calhas metálicas e outros materiais que possam estar recebendo a incidência constante de calor. E tendo cuidado para saber se essa fiação está ou não desgastada pela temperatura, de forma que o fio venha a estar exposto. Obrigado. 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 Obrigado.